Música Repórter Brasil de Norte a Sul, oferecimento Sacos bom lixo Sem lixo não me gastou A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teoriza Vaz, que autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Fernando Collor de Melo, do PTB de Alagoas, no período de 1º de janeiro de 2011 a 1º de abril de 2014 O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República dentro do inquérito da Operação Lava Jato, que apura se Collor cometeu o crime de lavagem de dinheiro e se teria recebido propina no valor de R$ 3 milhões em um negócio da BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras Daqui a pouco eu volto, Fernando Couto, repórter Brasil de Norte a Sul Nada melhor do que o conforto da casa da gente Mas pra isso ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada Nessas horas, conto com um parceiro indispensável O Sacos Bom Lixo A Bom Lixo tem uma linha completa de sacos pra lixo Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional E são muito resistentes Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados Use Sacos Bom Lixo Sacos Bom Lixo Sem Lixo não me ganha sempre Fundada em 1990 pelo Shihan Irineu de Assis Sextudan em Karatê estilo Shotokan A Academia Sol Nascente, ao longo de todos esses anos, vem buscando oferecer o que há de melhor e inovador em diversas modalidades Como musculação, ergometria e artes marciais Com destaque para o Karatê, que tem um papel de formação para a cidadania Dentro dessa filosofia, o Shihan Irineu realiza projetos sociais Desenvolvendo na academia um trabalho que promove a inclusão social de crianças e adolescentes Através do esporte e das artes marciais Música 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 Música